Fala galera e mais um bate-papo aqui agora com a Hortência e nós vamos falar de muita alta performance mas também vamos falar de humor que não tem como falar de alta performance sem falar de humor ainda mais com a Hortência aqui que eu já tô dando muita risada. Hortência meu muito obrigado por me receber espero que a gente possa divertir a galera e passar muito conteúdo que esse é o objetivo. Eu que agradeço o convite. Hortência a gente estava falando muito de alta performance porque talvez chegar ao sucesso não seja tão desafiador ainda mais no mundo de hoje tecnologia inovação mas se manter lá aí vem o desafio como que por muito tempo você conseguiu chegar e se manter no topo o que que tinha atrás dos bastidores que as pessoas talvez não conheça como que foi essa rotina de desenvolvimento para alcançar alta performance? Primeiro você tem que descobrir qual é o seu verdadeiro dom né e depois você tem que lapidar esse dom e essa lapidação ela não é fácil antes de você alcançar o sucesso então assim é eu quero ser uma pessoa bem sucedida tá mas o que que você vai fazer para chegar lá né então você tem que ter um certo planejamento e no meio do esporte é a estratégia ela é fundamental você tem que ter uma estratégia né você tem que ter estratégia para ganhar o jogo você tem que ter estratégia para você lidar com a sua família porque você fica muito tempo distante enfim a vida da gente é é planejamento estratégia e escolhas né e quando você escolhe um determinado caminho você tem que seguir aquele determinado caminho e e se manter nele não desvirtuar nunca porque aí você começa a tirar para tudo quanto é lado e a a chance de você não acertar em nada é muito grande o foco o foco você tem que ser focado e e fazer por amor né você tem que gostar muito daquilo que você tá fazendo porque não é fácil essa lapidação aí você chega lá aí você chega lá o trabalho dobrado porque para você se manter mais difícil ainda você é cobrado né cobrado a pressão do dia a dia a pressão principalmente para o atleta pressão da torcida pressão de uma nação a pressão dos empresários dos patrocinadores enfim né então para você se manter lá é muito difícil e quando você sai da quadra porque a vida de um atleta é muito cruel porque você tem data para acabar é que nem uma vela você bota fogo quando acabou acabou não é que nem um médico é um advogado que ele pode advogar até 80 90 anos se ele quiser o atleta não o atleta quando ele está no auge da carreira dele quando ele está ganhando dinheiro aos 35 anos que é muito jovem né você tem que parar e aí o que você vai fazer aí você tem que ser mais estrategista ainda você tem que se reinventar e é cruel porque o sentimento né a dor a dor psicológica é muito grande porque você você vai ter que parar e aí você tem que se reinventar é nessa hora que você tem que usar todo o seu conhecimento que você teve ali na sua profissão e que você não vai poder mais exercer e manter a sua imagem né e isso que eu costumo fazer na minha na minha carreira e puxando esse gancho você se preparou você entendeu qual que era o seu ponto final quanto tempo antes você se preparou por esse momento e não só atleta a gente vê isso em outras profissões mas cantores jogadores de enfim outros outras modalidades e algumas profissões que têm essa data né e pouco se preparam como você se preparou né na verdade assim não existe um momento certo para você falar assim bom de agora para frente eu tenho mais dois três anos de de profissão eu vou ter que me preparar a preparação ela é ela é eterna ela é o tempo todo então assim não é porque eu fui jogadora que eu deixei de fazer uma faculdade não é porque eu sou jogadora que eu não tenho que aprender uma língua não é porque eu estou jogadora que eu não vou ler saber o que está acontecendo no mundo não tem nada com as coisas entendeu então o processo ele é o tempo todo entendeu então você tem que estar o tempo todo se preparando para virada porque o mundo ele gira muito rápido né ele muda muito rápido então a qualquer momento surge uma novidade você tem que estar por dentro e a mais inteligente é você saber a tendência a tendência daqui 10 anos a tendência daqui 15 anos prever o amanhã e tentar prever é porque ele está muito ali na sua frente você está você está vendo por exemplo que existe algumas profissões que daqui 10 anos vai existir mais para que você vai se chamar naquela profissão você está entendendo então assim é é a história de você usar a sua cabeça a sua inteligência e e para fazer essa transição você não pode de uma hora para falar bom agora eu vou querer fazer outra coisa você não se preparou para isso agora eu tive sorte eu agradeço a deus o tempo todo que aí eu fui chamada para ser comentarista do que de basquete preciso me preparar não quer dizer eu já sou eu já fui jogadora você sempre foi comunicadora assim eu fui aprendendo eu fui aprendendo né então assim é desde pequenininha com 14 15 16 anos as pessoas me entrevistam né e você vai pegando a cancha vai pegando o traquejo você vai vendo pela experiência não é à toa que você faz aniversário né aniversário não é só para ficar velha para ter experiência também né deveria né deveria né quem é esperto olha nas minhas palestras eu falo muito sobre as escolhas de você ser o melhor você ser o mais ou menos né eu escolhi para ser melhor então cara tem muito meia boca muito meia boca demais muito e esses meia boca eu fico e as pessoas escolhem ser meia boca isso que é incrível né porque quando você deixa de ler como você falou deixa de estudar aperfeiçoar seja dentro de uma faculdade ou não deixa de entrar mais cedo no treino sair mais tarde ela está escolhendo ela está optando em ser por por meia boca a escolha de se vestir a escolha do seu corpo a escolha da sua profissão a escolha de ser feliz ou não porque é muito fácil as pessoas hoje em dia você tem que ser feliz tá é como se fosse tomo copo d'água tomo copo d'água e você feliz não ser feliz é mudança de comportamento é mudança das pessoas que estão do seu lado se você anda com gente para baixo você anda com gente que só reclama você vai ter essa carga energética negativa vibração ruim vibração ruim cara um dia que as pessoas perceberem que estar longe de pessoas assim faz bem né faz muito bem então ser feliz também é escolher os seus amigos escolher a tua vibe ali na tua turminha eu eu deleto todo mundo que é pra baixo somos dois cara é muito chato o tema do meu segundo livro tem se chama desvendando a caixa preta do sucesso e eu queria saber se existiu na sua venda a minha então não você já tem estamos tentando agora não porque eu quero eu quero fazer sucesso em outras horas também já está fazendo né mas olha que interessante o outro lado da da moeda outro lado sucesso que é a caminhada até chegar lá a minha pergunta teve sacrifício teve dor teve renúncias você teve que abrir mão de muitas coisas porque as pessoas sempre imagina o pós o momento que você está hoje vivendo e quando se fala de modelagem espelhamento as pessoas veem o que você é hoje mas não vê o caminho que você percorreu para chegar então quer modelar modela o caminho não só chegada né como que foi essa sua mas eu acho que em qualquer profissão cada um tem o seu a sua dose de dor para poder conseguir chegar lá né pode ser diferente né mesmo aqueles que querem ser mais ou menos sofrem porque não é fácil eu acho que até sofre mais sofre ganha menos e quando vai ser cortado é eu é o primeiro a ser cortado quer dizer sofre também eu falo dói mais ser ruim dói dói muito mais então assim por que que você tem que escolher algo que você ame né fazer porque nesse momento onde você tem que abrir mão da sua família dos seus amigos de baladinha de festa de final de semana de feriado é você tá fazendo algo que você tá você tá curtindo entendeu não é sacrifício não é sacrifício pode ser uma dor de não tô com a minha família mas você não tá sofrendo não tudo bem mas a minha família tá lá eu sei que ela tá lá mas eu tô dentro de uma quadra eu tô feliz porque eu tô fazendo algo que me dá prazer entendeu então assim quando eu falo a mas você vai se concentrar de novo eu adorava ficar com as meninas adorava brincar com elas adorava estar junto adorava trocar ideia com elas eu amava aquilo que eu tava fazendo então assim é sacrifício é dói vomita dentro da quadra treina pra caramba dor no ombro dor no joelho é um é a dor física né mas a gente se acostuma com essa dor física entendeu porque aqui tá diferente né administra bem é a cabeça eu falo até hoje inclusive nas minhas palestras que eu tenho eu faço tratamento no meu ombro né porque você imagina quantos anos eu fiquei fazendo arremesso né então tem vezes que dá aquela dor aguda tem vezes que some fica um ano dois anos depois volta de novo tal mas cara e daí entendeu é o preço pelo que eu fui e que foi bacana entendeu então sabe a dor a dor é justificado pelo resultado é uma dor que eu gosto de sentir porque ela me faz lembrar aquilo que eu fui então tá tudo certo entendeu então e adianta reclamar ela tá aí não tá vai ficar então eu administrei aquela tendinite que eu tinha no joelho que eu usava uma tirinha no joelho vocês pegarem foto minha vocês vão ver que tem uma tirinha no meu joelho eu jogava com dor quer dizer eu tenho eu tenho costume de não ligar pra dor mas aí vem também um o que é muito comum hoje que é o vitimismo pra tudo né as muletas que o ser humano reclamação exatamente ai eu não posso porque dói porque não tem porque não fiz faculdade porque nasci numa família pobre porque o brasil tá desse jeito e aí eterniza isso esse é o cara mais ou menos entendeu então aquele que fala assim ai é desculpa não consegui chegar até porque eu eu já falo na hora eu não quero saber é um problema que você tinha que resolver o problema é seu não traga pra mim o problema me traga a solução você chegou atrasado mas você resolveu sabe não deu pra você aparecer na reunião eu não quero desculpa eu quero solução então eu não trabalho com gente que só fica dando desculpa pra mim odeio gente que dá desculpa gente que dá desculpa das coisas são pessoas fracas ela tem que no caminho até chegar no lugar que ela tá ela tem que já ir resolvendo o problema ela tem que resolver entendeu então assim é gente assim que eu quero do meu lado